Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aqui e Agora Tube. Eu sou a Aline Franco e vim trazendo uma notícia muito boa para quem está acompanhando a novela Gênesis. A quinta fase vem aí, trazendo uma atriz de musicais. Antes de falar do assunto principal, eu gostaria de pedir o seu apoio através do seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, que faça isso para dar aquela força. E clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar aqui no nosso canal. Se você gostar da notícia que vai ser dada hoje, compartilha nas suas redes sociais. Tudo isso ajuda o nosso canal a ter relevância perante o YouTube e nos ajuda, ajuda muito mesmo. Desde já, eu agradeço. Vamos ao assunto. Conhecida por fazer parte do primeiro time de cantores de musicais do país, a atriz Isabela Bicalho será uma das atrações de Gênesis na Record. Ela entra na próxima e quinta fase da novela. É a fase Abraão, que começa segunda-feira, dia 29 de março, vivendo a personagem Elda. Na trama, a Elda se junta ao acampamento de Abraão com a sua família, quando passam por Aram. Casada com Lotham, que é interpretada por Ricardo Blatt, mãe da Michal, Mila e Maresca. Ela se torna uma das principais servas do acampamento, ao lado de Ziva, que é interpretada pela Ana Paula Tabalipa. Ela é descrita como uma mulher forte e determinada. Com mais de 30 anos de carreira, a Isabela Bicalho também é dubladora e ela é destaque no cenário dos grandes musicais de teatro aqui no Brasil. E possui ainda vários trabalhos na televisão. Eu não sei se vocês lembram, mas a Isabela Bicalho foi uma das narizinhas na primeira versão da Globo para o sítio do Picapá Amarelo. O seu último projeto, o espetáculo Elisete, a Divina, em homenagem a Elisete Cardoso, se a pandemia permitir, terá apresentações no Teatro J. Safra, em São Paulo, de 16 a 18 de abril, presencial e online. Nós torcemos para que essa pandemia dê um tempo e a Isabela possa se apresentar no teatro em abril e encantar tantas e tantas pessoas. Ela realmente é uma atriz e cantora excelente. E aí, o que acharam da notícia? Bom, já dá para saber que a fase de Abraão vai ter musicais. Aliás, eu vou deixar até o link aqui embaixo na descrição do vídeo, que vai te levar para o vídeo de um musical dessa fase, que passou no especial de Gênesis, antes de estrear. A Isabela participa desse musical e é muito bonito. Vou deixar o link aqui embaixo. E se vocês gostaram da notícia, se vocês lembram da Isabela, se não lembram, o que vocês acham? Contem para mim aqui embaixo, porque eu gosto muito de ler o comentário, os comentários de vocês. Eu agradeço de coração terem ficado comigo até o final do vídeo. Deixo um beijo, um abraço. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com ele e até a próxima. Tchau, tchau.